A CIDADE PERDIDA Sou John Rhys Davis. Venha comigo decifrar o mistério de Copan a seguir em Arqueologia. A CIDADE PERDIDA Em 1839, atraídos pelos rumores de uma fantástica cidade perdida, o explorador americano e diplomata John Lloyd Stevens abriu caminho até chegar às florestas das montanhas de Honduras. Os rumores indicavam uma grande cidade maia repleta de grandes monumentos e entalhes estranhos, construída e depois abandonada muito antes do homem branco chegar ao novo mundo. Porém, mesmo as histórias ousadas que havia escutado, não poderiam preparar Stevens para a presença fantasmagórica que pairava à sua frente. Estava diante de nós como uma barca destruída no meio de oceanos. Seus mastros haviam sumido, sua tripulação havia morrido, tudo era mistério. Um mistério escuro e impenetrável. Que raça sofisticada havia construído a elegante cidade que se encontrava diante dele quase intacta? Para onde foram? E o mais intrigante de tudo eram os entalhes caóticos e estranhos que enfeitavam os templos. Era algum tipo de linguagem? Mas aqui, como em outras ruínas maias, seu mistério permanecia impenetrável. Os entalhes desafiavam as traduções como as pirâmides resistiram à explicação. Estudiosos bloqueados usaram a imaginação, desenhando um quadro de um povo maia como um povo pacífico e contemplativo, florescendo sob o olhar vigilante de sábios padres astrônomos. Os estudiosos estavam equivocados, totalmente errados. Os arqueólogos de hoje, trabalhando nas florestas da América Central, chegaram a um povo maia totalmente diferente. Decifraram seu código e os povos antigos recuperaram sua voz. Na então poderosa cidade de Copã, os hieróglifos falam de guerra, rituais sangrentos e sacrifícios humanos. Quem era este povo? E que apocalipse fez com que sua dinastia caísse de joelhos? Quando caminhei por entre os templos, não vi uma pilha de pedras, mas pensei, o Achaclarum, o Bar, construiu isto. Dedicou este campo aos jogos e comecei a compreender todos estes trabalhos. Não como relíquias de uma civilização morta, mas como fósseis de um ser humano. As mentes do povo que os havia criado, Copã reviveu. Quando Linda Shale caminhou pela primeira vez nas florestas da América Central no final dos anos 60, o estudo dos maias estava no início. Os maias haviam domado as florestas tropicais, plantado milho e cacau, como os seus descendentes de hoje. Construíram grandes cidades em Tikal, Yaxchilan, Chichen Itza e Palenque. Comerciavam pedras preciosas como o jade, talhado nas esculturas mais refinadas do novo mundo. E construíam pirâmides que se comparavam às dos faraós do Egito. Além disso, havia ainda muito a aprender. Os estudiosos recorreram a meios que falavam mais eloquentemente de seu próprio tempo do que sobre os maias. Do período da década de 30 até a de 60, os grandes estudiosos da época, Moralee, Thompson e outros, caracterizaram a sociedade maia como tendo basicamente dois grupos de pessoas. Um bando de fazendeiros camponeses que sustentavam uma pequena elite que passava a vida contemplando as estrelas e o tempo e vivendo em centros cerimoniais que eram frequentados uma ou duas vezes por ano durante festivais de rituais. A imagem que foi desenhada dos maias era de que nunca guerreavam, nunca discordavam uns dos outros. E nos perguntamos, como conseguiam se aproximar um do outro até mesmo para se reproduzirem através de um modo humano comum? As pessoas se apegavam à ideia tenazmente e acho que parte do motivo para isso é que estavam reagindo a todos os excessos e enfermidades da cultura ocidental. Devemos lembrar que seu contexto era o de duas guerras mundiais, quando literalmente o mundo inteiro estava envolto em um conflito mortal. Queriam um povo pacífico, queriam saber que em algum lugar do mundo havia uma comunidade humana que vivia sem guerras e sem competições. Durante 15 anos, o arqueólogo Bill Fash e seus colegas continuaram e expandiram técnicas de escavações que permitiam que reconstruíssem monumentos à medida que os dissecavam. No passado, arqueólogos das estações arqueológicas maias precisavam desmantelar grandes monumentos camada por camada para chegar às estruturas antigas, obscurecidas pelas mais recentes. Porém, em Copã, os arqueólogos criaram um labirinto delicado de túneis através das ruínas, deixando-os praticamente intactos. Já que a construção da acrópole era uma questão de camadas sobre camadas sobre camadas, como alguns haviam comentado, eram como caixas dentro de caixas. A maneira mais fácil de passar de uma para a outra é através dos túneis. O mundo dos túneis é tridimensional e é muito diferente, porque se pode subir, descer, andar de lado e se mover em todas as direções. Se tivéssemos que realizar uma escavação arqueológica tradicional na acrópole de Copã, teríamos que destruir metade de tudo o que escavamos. Porém, com os túneis, fomos capazes de fazer aberturas cirúrgicas. É como se estivéssemos fazendo cirurgia artroscópica e pudéssemos entrar lá com pequeníssimas escavações até exatamente o ponto que quiséssemos e obter o máximo de informações com o mínimo de danos à estação arqueológica. Os túneis foram vitais para compreendermos a história da antiga Copã. Os hieróglifes nos falam sobre reis, porém, os túneis nos falam sobre as edificações que foram construídas por cada um destes governantes. Estávamos quase desistindo de encontrar alguma coisa aqui. Havíamos encontrado um corte e eu dei uma olhada com minha lanterna e podia ver fragmentos de fêmur em alguma das conchas e as duas pedras. E eu pensei imediatamente que não era apenas uma câmara enorme, mas teria que ser algo bem mais importante. Através dos túneis, descobrimos uma parte das oferendas que foram realmente colocadas sobre a tumba. Foi uma grande surpresa. Não achávamos que iríamos encontrar alguma figura humana aqui. É a maior tumba já encontrada em Copã. Estava claro que estas eram as tumbas de nobres, talvez de reis. Porém, suas identidades permanecem no mistério. Se existem pistas para a identidade do homem morto, provavelmente residem nos muros dos monumentos de Copã, nos hieróglifos que por tanto tempo permaneceram em silêncio. Somente nos últimos anos, esta linguagem reviveu pela primeira vez em um milênio. O maia clássico pode ser ouvido entre as ruínas da floresta. E o que está sendo dito alterou radicalmente nossa visão do povo que escreveu nesses muros. Passamos de comentários sobre centros cerimoniais vazios que detinham apenas padres e pessoas vivendo em cabanas no exterior, que apareceriam no domingo para vender seu milho, para um grande centro urbano, para compreender o fato de que estas cidades como Copã, que possuíam mais de 20 mil pessoas vivendo no mesmo tipo de poluição que encontramos hoje em nossas cidades. Compreendemos agora que os maias eram muito mais como todos os outros, muito mais humanos. Eles eram muito mais humanos do que havíamos imaginado. Ao decifrar o código maia, a imagem deste povo como observador pacífico das estrelas desapareceu. Os grandes reis de Copã lideravam seu povo em batalhas sangrentas contra seus vizinhos. Sabemos que os maias eram como qualquer outro, entre aspas, grupo civilizado de pessoas. Faziam muitas guerras, havia muito conflito com seus vizinhos. Estavam sempre competindo pela posição de quem poderia ser o maior e o mais poderoso de seu tempo. Para ser um grande rei viril, teria que se expor e impor sua vontade usando força. Você pode comprovar isto na representação desta figura. Há cabeças humanas de cabeça para baixo, crânios encolhidos. Na verdade, são cabeças troféus. São os troféus da guerra. Pode-se até ver as cordas que usaram para amarrar as cabeças. Os hieróglifos falam de sacrifícios humanos e automutilação, porém, para os maias, isto assegurava a continuidade de seu cosmo. A substância mais sagrada era o sangue humano, especialmente o sangue do rei. O sangue do ritual do autossacrifício era a maior oferenda que um rei poderia oferecer. Para libertar aos deuses e a seus ancestrais. Existem vários locais onde sacrifícios de crianças foram encontrados. Acreditavam que as lágrimas dos bebês trariam a água da chuva dos céus. Portanto, muitos sacrifícios eram dedicados à fertilidade para assegurar que os ciclos naturais seguiriam seu curso e que sua colheita seria mais rica e o povo mais feliz. Há dois grandes feitos que os reis repetidamente apresentavam publicamente. Um era a apreensão dos cativos. O outro era a captura e a oferenda do próprio sangue do rei num sacrifício ritual retirado das áreas mais sagradas de seu próprio corpo. Para um homem, os genitais. Para a mulher e o homem, a língua. É o lugar onde os seres humanos se reproduzem e o lugar onde se produz a fala, onde o significado é comunicado de pessoa para pessoa. A matança era o ato central de piedade. Mas por quê? Um tipo de alma é chamado tulal. É uma substância viva, sagrada, que está em nosso corpo, que nunca é destruída. É passada de novas para futuras gerações. Este tipo de alma reside no sangue humano. Portanto, quando reis oferecem vítimas de guerra e sacrifício, ou quando retiram sangue de si mesmos, estão todos entregando a substância valiosa mais importante e mais potente na face da terra. Nossa cultura diz a mesma coisa. O que nós dizemos? Amor maior de um homem é dar sua vida pelo seu irmão. A matança marcava cada celebração no calendário e cada rito de passagem na vida de um maia. O nascimento de uma criança, a consagração de um templo, a preparação para a batalha e o agradecimento pela vitória. Mesmo o esporte maia estava pleno de importância cósmica. O magnífico pátio dos jogos, um dos mais preservados no mundo maia, presenciou jogos de moralidade complexos, disfarçados de competição atlântica. A bola era algo que representava a passagem do sol pelo céu e grande parte do jogo de bola era direcionado para assegurar uma passagem segura e certa, não apenas do sol pelo céu, mas da lua e dos planetas e assim por diante. O jogo de bola é a metáfora fundamental do que era a vida. Neste mito, dois heróis gêmeos vão para o outro mundo. Lá enfrentam os senhores da morte. Doença, fome, guerra, toda a confrontação é encenada no jogo. O rei se vestia para o jogo representando as forças do bem e enfrentava os jogadores que se vestiam para representarem as forças do mal. E assim, quando o rei derrotava aqueles homens, estava na verdade derrotando todas as coisas que poderiam prejudicar o seu povo. Nesta competição de vida sobre a morte, os perdedores algumas vezes pagavam o preço final. Em algumas ocasiões, há representações bem claras do sacrifício dos jogadores. Na verdade, algumas vezes até amarravam os perdedores como uma bola para que fossem derrubados por degraus como estes. Portanto, sabemos que algumas pessoas eram sacrificadas para assegurarem a vitória das forças do bem, culminando com o sacrifício do perdedor. Durante centenas de anos, o pacto de sangue entre os reis de Copan e seus súditos parece ter se mantido imutável. Copan floresceu. Em torno de 600, Copan e suas cidades irmãs eram centros sem rivais da arte e conhecimento. Entre cerca de 15 mil trabalhos da arte de Copan retirados daqui na última década, a historiadora Bárbara Fesch considera os trabalhos criados durante o reinado de 18 coelhos especialmente bonitos. As construções podem ter tido uma função que era utilitária, mas a iconografia na parte externa, a escultura que estava sendo produzida na época, a elevou a uma altura artística e estética que não tem precedentes em Copan e em muitos outros locais da área maia. Na história da Renascença, poucas pessoas conhecem o nome do Papa Július. Mas Július foi um homem que contratou Michelangelo, Rafael, Leonardo e deixou uma das maiores heranças artísticas do Oeste. 18 coelhos foi o grande patrono de Copan e contratou, encomendou e concedeu espaço para o trabalho de alguns dos melhores artistas que os maias já tiveram. 18 coelhos reinou durante 43 anos. Suas esculturas, repletas com temas de fertilidade e abundância, falam de um período de paz através da força, sem sugerir o desastre que depois ocorreria. 18 coelhos é no disfarce de grande pai, o rei do milho, e ele é o criador do universo. Ele e sua mulher, que era a lua e primeira mãe, usam a saia de rede. Este mito inteiro está contido no ciclo de vida de uma parte de um pé de milho. As sementes que são colocadas no solo são chamadas de crânios e pequenos ossos. E quando os pés de milho nascem do solo, é o renascimento do deus do milho, e é o renascimento da humanidade, porque este é o último ato antes da criação deste universo. Em 738, um idoso 18 coelhos se preparou para mais uma conquista, destruir um vizinho perturbador. Ele foi capturado e decapitado, um golpe dramático para seu povo. Esta é a grande escada hieroglífica de Copã, iniciada pouco tempo depois da morte terrível de 18 coelhos. A inscrição mais longa e mais ornamentada no novo mundo, a grande escadaria, registra toda a história da dinastia de Copã. Sua presença magnífica comprova a rápida recuperação da sociedade do golpe e da morte do seu rei. Mas as escavações revelam uma história mais nefasta. Um dos aspectos mais reveladores deste monumento é que, apesar de fazer todas estas magníficas e grandiosas alegações, foi na verdade uma das piores edificações em toda a cidade. O interior desta fachada magnífica era o mais fraco que já haviam colocado em qualquer outra construção em Copã. Com isso, soubemos que as pessoas que estavam construindo esta pirâmide não estavam tão entusiasmadas sobre sua mensagem como o rei que havia encomendado. Os reinos seguintes que se estabeleceram queriam um pouco para si. Isto levou a uma rivalidade interna que geralmente era resolvida nas batalhas. Primeiro vemos uma fragilidade na ordem central. Depois é o colapso total do sistema monarquista de governo. E isso é literalmente tudo o que ela escreveu. Não há mais monumentos sendo erguidos em Copã. Copã passou de um centro pacífico e rico de arte e comércio para um vale de pessoas desesperadas lutando para se alimentarem. Para a antropóloga física transformada em detetive forense Rebecca Story, os ossos de Copã libertam um prognóstico triste. A maioria deles provavelmente morreu em resultado da superpopulação. Má nutrição e infecções agiram juntas para matar muitas crianças. E até os adultos que sobreviveram eventualmente acabaram morrendo pelos efeitos da infecção. Na época que este indivíduo estava lá, a população do vale provavelmente já declinava rapidamente. Umas 20 mil pessoas estavam famintas ou doentes no vale de Copã. Como foi possível que esta metrópole próspera se reduzisse a isso? Estabeleceram a cidade sobre as terras mais férteis para a agricultura dentro da planície que o rio havia cavado e fertilizado durante séculos. Ao fazerem isso, basicamente estavam impedindo a obtenção de seu próprio suprimento de alimentos. Não podiam cultivar as melhores terras. Foram então obrigados a derrubar a floresta nas encostas. E assim causaram uma erosão, já que precisavam desmatar cada vez mais alto. Isto causou um desmatamento em grande escala que evitou que as nuvens de chuva chegassem até o vale. E provocaram primeiro o colapso da autoridade central e depois o abandono a longo prazo do vale. Porque as pessoas simplesmente não tinham o suficiente para comer aqui. A evidência sugere que a cidade apodreceu com seu próprio desgaste. Que não havia uma árvore de pé num raio de 40 quilômetros e que o solo saturado nunca poderia alimentar as multidões famintas que viviam aqui. Copan se tornou uma vítima de seu próprio sucesso. Durante quase mil anos, os reis de Copan mantiveram um pacto de sangue com seus deuses e seu povo. Os Maias prosperaram, construíram monumentos grandiosos para decifrar os céus. Criaram objetos de rara beleza. Porém, quando seu mundo começou a desmoronar, mesmo o sangue dos reis não poderia evitar o desastre. Em apenas uma geração, a monarquia caiu. Logo, a grande cidade estaria vazia. A maioria de nós que estuda os Maias acha que a civilização Maia ou terminou com o colapso no século IX ou foi destruída pela invasão espanhola. Mas, na verdade, há milhões de Maias que ainda vivem no mundo hoje. Ainda está viva, ainda está ativa e ainda é incrivelmente produtiva. E o que eles descobriram é que as ações de suas vidas têm raízes que remontam a 3 mil anos. E para um povo a quem foi dito que eles são os modelos, restos do produto de um povo católico, de um poder europeu, e que não possuem valor em si mesmos e que não têm história, ter os hieróglifos de volta em suas mãos é um milagre. E eles afirmam isso. Hoje, com os hieróglifos contando sua história, Copan está fornecendo uma história humana rica. É importante reconhecer e absorver o fato que uma das histórias antigas escritas, mais detalhadas e contínuas da espécie humana é Maia e está escrita em todas aquelas pedras. Você se sente ligado aos ossos que estão aqui, se sente atraído pelos monumentos, são nossos ancestrais, ainda são parte de nossa história e não estamos escavando alguma coisa, e estamos escavando nossa própria história. Isso é muito significativo para o nosso povo, está revelando as raízes de nossa nação. Só pretendia ficar aqui um ano e já estou há 15. Acho que vou ficar mais algum tempo. Copan está no meu sangue. Copan está no meu sangue. Copan está no meu sangue. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL